E aí pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo, estou aqui com dois modelos de aparelho, um da Motorola e um da Samsung e vou ensinar aqui separadamente o primeiro da Motorola, caso aconteça de ele travar, ficar com tela preta quando você estiver utilizando ou você está utilizando, ele trava na tela que você estiver com ele aqui aparente, tá? Para você, travou e você não sabe o que fazer às vezes desligando, clicando no botão aqui, desligar não acontece nada, volume, clicando nos botões aqui e ele continua travado com a tela preta ou com a tela que você estava utilizando, nesse vídeo eu vou dar dica que vai te ajudar a destravar não só o Motorola, mas também para você que utiliza o celular da marca Samsung, beleza? Vou ensinar aqui separadamente. Então, vou ficar com dois vídeos, o primeiro vai ser com um da Motorola e o segundo vídeo, caso você tenha esse modelo de aparelho ou seja a marca de Samsung, também vou deixar no final como sugestão Beleza? Então vamos lá, primeiro Motorola, depois Samsung. Bom pessoal, aqui estando com o celular da Motorola, ele está travado, ficou com tela preta do nada, desligou, parou aí, travou, congelou, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você pode pressionar o botão volume ou botão power aqui ou ligar e desligar sem soltar, se não der certo, o que você vai fazer? Você vai pressionar simultaneamente, ou seja, junto o volume para baixo do seu celular da Motorola e também o botão ligar e desligar conjuntamente, sem soltar o dedo, até ele reiniciar, beleza? Então vamos lá. Se ele entrar aqui no modo Fastboot, basta você fazer o seguinte, coloca o volume para cima, até chegar nessa opção aqui ó, recovery mod e clica na opção ligar e desligar. Aí ele vai aparecer logo e vai reiniciar o aparelho. Caso não apareça a imagem aqui do de reboot, você vai fazer o seguinte, vem aqui no caso para nenhum comando, só esperar a opção em aparecer, as opções aqui. Você vai clicar simultaneamente, botão power e volume para cima para aparecer as opções, ó, cliquei nessas duas opções, volume para cima e botão power e vai aparecer essas opções. Basta agora você selecionar reboot system now, selecionando aqui com o botão de ligar e desligar. Depois basta esperar que o aparelho vai reinicializar. Ah, Jessel, fiz esse processo, mas não apareceu nada referente ao reboot, ao modo Fastboot. Então o que que você vai fazer? Deixa só ele reiniciar aqui. Caso o seu celular continue travado, o que que você vai fazer? Só terminar dele reiniciar. Bom pessoal, o celular já reiniciou aqui, o que que você vai fazer? Você vai precisar o botão power e volume para cima. Tá? Caso ele esteja com a tela preta aí, ele travou, você vai pressionar simultaneamente. Pronto, ele vai desligar ou vai reiniciar, caso ele tenha, estava ligado, ele vai reiniciar ou estiver com a tela travada, ele também vai reiniciar aparecendo a logo aqui. E basta agora esperar que o seu celular vai destravar aí e esse susto que você acabou de ter, você vai ficar mais aliviado, mais aliviado, vamos dizer assim. Aí está o celular reiniciando, ele acaba de ser destravado, ou acaba de ser descongelado, vamos dizer assim. E a tela preta já não existe mais. Peço que você me ajude deixando aquele like, clique no botão de inscrever abaixo e ative o sininho. Se você quiser fazer parte do meu grupo do Telegram, o link está abaixo na descrição e fixado lá embaixo no primeiro comentário, junto com as minhas redes sociais também, beleza? Ah, e vou fazer agora o passo a passo de como destravar um Samsung. Então se você tem um Samsung e também quer aprender, é legal que você aprenda os dois, caso você tenha os dois aparelhos, ou se tiver, você pode ajudar alguém aprendendo aí, tendo esse conhecimento. Então vamos agora para o Samsung. E aí